Olá, bem-vindos a mais um vídeo da disciplina de matemática discreta. Nessa vídeo-aula, a gente vai dar sequência à aula sobre teoremas, noções de teorema. Na primeira parte, a gente falou sobre implicação, equivalência e quantificadores. Nessa segunda parte, a gente vai falar melhor sobre teoremas e demonstrações propriamente dito. Então, podemos começar com a definição de teorema, que diz que um teorema é uma afirmação declarativa para a qual existe uma prova matemática, uma demonstração. Formalmente, a gente pode usar agora os termos que vimos anteriormente, podemos dizer que um teorema é uma proposição do tipo CIP, então Q, ou seja, é uma condição a qual a prova, qual prova ser verdadeira sempre, ou seja, é uma tautologia. Ou melhor, um teorema é uma implicação, então CIP, então Q é uma implicação, CIP implica em Q. Então, as proposições P e Q são denominadas, respectivamente, como hipótese e tese. Então, temos aqui a P como hipótese e Q como tese. Existem alguns outros termos relacionados ao teorema, que vocês podem se deparar. Tem o conceito de corolário, que é um teorema que é consequência quase direta de um outro que já foi demonstrado. E tem um lema, que é um teorema auxiliar, resultado importante para a prova do outro. Então, até chegar no teorema, a gente pode passar por alguns lemas. Então, a seguinte figura ilustra muito bem o processo de demonstração, onde saímos das hipóteses, que são conjunto das condições ou informações iniciais que admitimos como verdades. Então, são as nossas premissas, que nós assumimos como verdadeiras. Depois disso, seguimos para a demonstração, propriamente dita, que são deduções tiradas das hipóteses ou de afirmações verdadeiras, previamente conhecidas, usadas para provar a tese. Então, aqui na demonstração, a gente pode utilizar outros teoremas já aprovados, propriedades matemáticas, propriedades lógicas, que já conhecemos, para demonstrar um novo teorema. Até a gente conseguir chegar, então, à tese. Então, a tese é essa afirmação que queremos concluir como verdadeira. Então, observe que, antes de irmos para a demonstração, é fundamental identificar claramente a hipótese e a tese. Então, no teorema, é uma implicação, hipótese e tese. Então, vamos usar como exemplo aqui, um teorema escrito ainda em uma linguagem natural. Então, zero é o único elemento neutro da adição em, nos números naturais. Então, este é uma declaração, mas antes de poder provar esta afirmação, precisamos reescrever ela naquela estrutura de implicação. Então, se zero é elemento neutro da adição em N, então, zero é o único elemento neutro da adição em N. Então, eu tenho que definir aqui uma premissa. Então, a premissa é que o zero é um elemento neutro. Então, a gente tem que concordar com relação a essa premissa. A partir dessa premissa, a gente pode dizer, olha, o zero não é apenas um elemento neutro da adição, ele também é o único elemento neutro da adição. Então, na demonstração de que P implica em Q, a hipótese P é suposta verdadeira e não deve ser demonstrada. Então, a gente não precisa demonstrar que zero é um elemento. A gente tem que demonstrar que zero é o único elemento. E todas as teorias, pessoal, a gente sempre possui um conjunto de premissas. Vocês vão ver termos também como axiomas. Então, algumas coisas a gente considera como verdade. E a partir dessas verdades, a gente vai construir novas verdades. E aí, a gente tem vários sistemas que buscam ter axiomas bem reduzidos, bem simples, que são mais fáceis de serem aceitos. Aqui, a gente pode aproveitar o conceito de quantificadores, que já foi visto em alguns slides atrás. Na verdade, nesse caso, a gente viu na primeira parte. Nesse caso, por exemplo, vamos começar aqui com uma proposição quantificada universal. Tipo, no caso, para todo x pertencente a A vale P de x. Para a gente provar, a gente demonstrar essa propriedade P de x, a gente teria que mostrar para todos os elementos. Um exemplo não é uma prova. Então, se esse conjunto é um conjunto finito, um conjunto pequeno, eu posso, inclusive, testar essa propriedade para cada um dos elementos e provar que ela é verdade, e demonstrar que ela é verdade. Porém, um único exemplo é nada mais do que um exemplo. Ele não é uma prova. No caso do existencial, basta provar para um A pertencente a A, Azinho pertencente ao conjunto A. Logo, um exemplo é uma prova. Então, é interessante a gente observar como que a utilização de um dado quantificador reflete na nossa técnica, no nosso processo de demonstração. Aqui vamos, agora, mostrar alguns exemplos de demonstrações. Então, uma demonstração, como dito anteriormente, é a prova de que o teorema é verdadeiro, e ela precisa ser obtida a partir de regras válidas. Então, para o teorema P, então, o Q, existem diversas técnicas para provar e demonstrar que, de fato, o P implica em Q. Então, inicialmente, a gente tem aqui uma condição, no final a gente vai ter, de fato, uma implicação. A gente provou que é verdade que P implica em Q. Então, a gente tem alguns métodos, a gente vai começar com a abordagem direta ou dedutiva. Então, nessa técnica, a gente pressupõe verdadeira hipótese e, a partir desta, a gente vai provar essa verdadeira tese. Por exemplo, a soma de dois números pares é um número par. Então, reescrevendo a forma de P, então, o quê? Se N e M são dois números pares quaisquer, então, N mais M é um número par. Então, eu tenho que assumir que eu vou estar somando números pares. Então, o que eu quero provar aqui é a soma de números pares também é um número par. E aí, agora, a gente pode ir, de fato, para a demonstração em si. Então, vamos começar a supor aqui. Então, qualquer número par, N, pode ser definido como N é igual a 2R para algum natural R. Então, o número 1, eu tenho 2 vezes 1, 2. O número 2, eu tenho 4. O número 3, eu tenho 6. O número 5, eu tenho 10. Então, o 4, eu tenho 8. O 3, eu tenho 6. Então, qualquer número natural par, N, pode ser definido como N é igual a 2R para algum natural R. Agora, a gente vai supor, suponha que tem, que o N e o M são dois pares quaisquer, né? Então, tem 2, N e M, e eles são pares. Então, vai existir um R e S também pertencente aos números naturais, tais que N é igual a 2R e M é igual a 2S. Então, estamos aqui supondo. Então, por exemplo, se o N é 6 e o M é 10, né? Então, eu tenho o R como 3 e o S como 5, que são também números naturais. Mas aqui, a gente está pensando de modo genérico. E aí, na hipótese lá, a gente queria, a gente quer provar que a soma dos números, de dois números pares também é par. Então, vamos agora, se eu tenho o N e M, eu posso dizer que N mais M é igual a 2R mais 2S. Ok? N mais M é igual a 2R mais 2S, porque N e M, eu estou dizendo aqui que N é igual a 2R e M é igual a 2S. Aqui, usando propriedades da matemática, eu posso, da aritmética, né? Melhor dizendo, eu posso reescrever como 2R mais 2S é igual a 2R mais S. Como a soma de dois números naturais, R mais S, é natural, então, isso aqui é uma propriedade, isso aqui eu acredito nisso, né? Então, a soma de dois números naturais não vai gerar um número real, por exemplo. A soma de dois números naturais é natural, então, R mais S é um número natural. Então, eu estou dizendo que N mais M é igual a 2 vezes o número natural. E o número natural, por exemplo, poderia ser um número qualquer, né? Então, definir que 2 vezes o número natural é a própria definição de que é par. Então, eu estou dizendo que N mais M é par, porque N mais M é igual a 2 vezes R mais S, e R mais S é um número natural. Logo, N mais M é um número par. E eu tenho aqui provado a minha hipótese. Um outro exemplo de demonstração direta, que vocês poderão entrar em contato com isso em estudos mais avançados, é as regras de inferência. Então, aqui vamos mostrar aqui a definição, né? Então, regras de inferência são regras de transformações sintáticas, né? Que podem ser usadas para inferir uma conclusão a partir de uma ou mais premissas. Utilizando para isso implicações e equivalências tautológicas, né? Que é o que a gente viu já anteriormente na primeira parte, né? Então, vamos começar aqui com uma declaração lógica aqui, né? Ou voltamos ao baile, ou ficamos na rua conversando. Decidimos não voltar ao baile. Logo, ficamos na rua conversando. Será que esse argumento aqui está correto? Está válido? Será que eu consigo provar que, a partir dessas duas premissas, eu posso concluir que eu fiquei na rua conversando? Então, a gente pode colocar agora numa representação simbólica, né? Então, vamos associar cada proposição com alguma letra. Por exemplo, B, voltamos ao baile, eu vou associar a letra B. Ficamos na rua conversando, eu vou associar a letra R. Então, agora eu posso reescrever o meu argumento usando fórmulas lógicas, né? Lembrando que o argumento, né? Assumimos como verdadeiras algumas premissas e verificamos se a partir delas podemos chegar na conclusão. Então, B ou R, né? Que é essa parte aqui, ou voltamos ao baile ou ficamos na rua conversando. E não B, né? Que é essa segunda parte. Decidimos não voltar ao baile, né? Então, não voltamos ao baile. Não B. E aí, eu estou querendo concluir R. Será que isso é válido? Como verificar? A gente já viu que a gente pode utilizar tabelas verdades, né? Então, a gente poderia utilizar uma tabela verdade. Novamente, aquele site que eu achei bastante interessante, né? Vocês podem copiar essa fórmula aqui. Essa fórmula já está na sintaxe usada pelo sistema lá pelo site, né? Então, a conjunção aqui é o E, né? De end, né? O não é esse tio, né? Aqui é o símbolo de maior. Esse aqui acho que é o próprio V, se eu não me engano. Então, aqui ele montou a tabela verdade, observe que deu V, 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 né? Então, ou seja, essa implicação, ela é uma tautologia. Então, essa condição, desculpa, né? Essa condição é uma tautologia. Logo, eu tenho, de fato, uma implicação aqui. Então, está provado. Porém, lembra também, né? Que a gente comentou isso na primeira unidade, né? Que quando você tem muitas proposições simples, essa tabela verdade começa a ficar muito grande, muito exaustiva, a gente montar uma tabela verdade. Se tivéssemos aqui, por exemplo, quatro proposições simples, teríamos 2 elevado a 4, ou seja, 16 linhas, né? Então, vai ficando um pouco difícil de utilizá-la. Então, aqui a gente pode usar algumas implicações e equivalências que a gente já conhece, né? Que já existem e já foram provadas, né? Então, e elas todas são nomeadas, como eu já comentei em algum outro slide atrás. Então, um lógico, né? Ou matemático, ele já conhece essas implicações e equivalências. E ele vai utilizando elas como ferramenta de dedução. Isso sempre olhando a forma, né? Vocês devem lembrar também, né? Alguns slides atrás, eu comentei isso, né? Então, quando a gente fala de lógica formal, é porque a gente está preocupado com a forma. Quando a gente tem uma forma, então, não está focando no conteúdo, a gente pode utilizar uma conclusão anterior para provar um outro argumento, né? Porque a gente já conhece aquela forma. Então, essas formas já têm todas nomeadas. Então, se a gente olhar, né? Esse argumento tem a forma de uma implicação conhecida como silogismo disjuntivo, né? Que é esse ISD, né? Observe que a forma é a mesma, né? Essa implicação diz que se assumo P ou Q e também sei que é não P, logo, eu posso deduzir Q. Fora a diferença das letras, né? O que temos aqui na linha 1 e 2 é exatamente o que está aqui nessa definição, né? Então, fazendo aqui o mapeamento, né? Por exemplo, ah, o B e R seria P e Q, né? Então, não B, não B é equivalente a não P, que é esse primeiro, né? Então, eu posso deduzir quem? O Q, né? Que é o R. Então, eu posso aplicar, que eu digo, olha, aplicando o silogismo disjuntivo na 1 e na 2, né? Eu posso chegar no R, que é exatamente o que eu quero provar. Então, de fato, existe aqui uma implicação. Então, a partir dessa afirmação B ou R e não B, eu posso deduzir R. Então, é verdade aqui. Então, aplicamos aqui o silogismo e concluímos o R. Regras de diferença, pessoal, aqui, só para... De modo geral, né? As demonstrações, eu não vou cobrar de vocês em avaliações. Porém, é um tópico fascinante, né? E que vocês devem aprofundar depois. Então, não deixe de olhar o material disponibilizado no ambiente virtual, né? Porém, não precisam se preocupar porque eu acredito, né? Sei que a demonstração é muito parecida com o processo de construção de algoritmos. A gente leva um certo tempo para poder usar bem essas técnicas aqui. E conhecer bem todas essas equivalências, todas essas implicações. E isso requer um tempo de exercício e atividades. Porém, eu espero, sim, que vocês entendam o funcionamento dessas técnicas. Vamos ver agora um outro tipo de demonstração que é conhecido por contraposição. Então, a contraposição é também um tipo de equivalência, né? Que já mostramos em alguns slides atrás, né? Onde, se assumimos a condição se P, então Q, podemos assumir também que se não Q, então não P. Então, podemos assumir isso. Então, para provar a implicação P, que prova-se que não Q, então não P, através de uma prova direta. Então, aqui, a gente só faz essa reescrita, né? Para a contrapositiva e utiliza uma prova direta para provar. Então, a partir de não Q, eu obtenho não P. A contraposição, ela é usada porque algumas vezes é mais fácil demonstrar, demonstrar nesse sentido, né? Vamos ver aqui um exemplo. Por exemplo, considere a seguinte proposição sobre o fatorial de N, né? Eu estou dizendo aqui que se o fatorial de N é maior que N mais 1, então N é maior que 2. Então, essa é uma condição, eu estou querendo provar ela. Será que é verdade? Agora, como o N, né? o fatorial de N, o N maior que 1, isso aqui tem muitos números para a gente poder avaliar, a gente pode transformar isso aqui na contrapositiva, onde eu vou dizer que, olha, se N é menor ou igual a 2, então, o fatorial de N é menor do que N mais 1. Como é que eu faço para provar, fazer uma prova direta? Aqui eu tenho um conjunto finito, né? Então, é bem simples, basta testar para os casos. N igual a 0, N igual a 1, N igual a 2, né? Porque é N menor ou igual a 2. Se a gente colocar aqui, por exemplo, olha, vamos pegar o fatorial de 2. O fatorial de 2 é 2, né? Então, 2, né? Aí eu vou verificar, por exemplo, 2, o fatorial de 2 é 2. 2 é menor ou igual a N mais 1? É, N mais 1 é 3, né? Então, é verdade. 1 também é verdade, o 0 também é verdade. Será que, por exemplo, o 3, né? 3 não está nessa fórmula aqui. Será que o 3 seria verdade? O fatorial de 3 é 6. 6 é menor ou igual a 3 mais 1? É menor que 4? Não, não é verdade. Então, se fosse aqui N menor ou igual a 3, aí não seria verdade. Mas, para o caso de N menor ou igual a 2, para esses casos 0, 1 e 2, vocês vão ver que é verdade. Vocês podem usar como exercício e testar para o caso 0 e 1 aqui. Então, observe que foi mais fácil a gente provar a contrapositiva do que se eu fosse provar a sentença original. mas, provando a contraposição, eu estou provando a sentença original. A redução ao absurdo também é uma técnica utilizada por lógicos e matemáticos para a demonstração de uma proposição. Vamos ver aqui um exemplo. Então, ela baseia-se no resultado da redução ao absurdo, né? Então, se eu tenho uma implicação do tipo se P, então Q, e aí você é equivalente a dizer, olha, P e não Q tem que ser falso, né? Então, você vai provar isso. Então, qual que é a abordagem aqui? Você supõe a hipótese P, supõe a negação de Q, né? E aí você vai concluir uma contradição, né? Em geral, que Q e não Q, né? Então, essa aqui é um pouquinho, pode ser um pouquinho mais confusa, então vamos ver aqui um exemplo, né? Lembra daquela daquela declaração que foi colocada um tempo atrás, alguns slides atrás, onde que eu dizia que zero é o único elemento neutro da adição EIN. Então, reescrevendo a fórmula de P, então o que eu estou dizendo? Se zero é o elemento neutro da adição EIN, então zero é o único elemento neutro da adição EIN. Eu mostrei essa reescrita, mas a gente não provou lá, né? Agora a gente vai poder provar, porque agora a gente vai mostrar aqui mais uma técnica que é a redução absurda. Então, a hipótese seria zero é o elemento neutro da adição EIN. E a tese? Qual que é a negação da tese? A negação da tese é zero não é o único elemento neutro da adição EIN. Lembra que a tese era que zero é o único elemento neutro da adição EIN. A minha negação da tese seria zero não é o único neutro, elemento neutro da adição EIN. Então, vamos começar a caminhar agora. Se o zero não é o único, então existe pelo menos mais um outro elemento neutro. Basta que tenha mais um outro, porque eu vou estar provando que aquela declaração anteriormente era falsa. Então, seja E, vamos supor que existe um E, um outro elemento qualquer, que tem que ser diferente de zero, né? O pertencente ao EIN tem que ser diferente de zero. Como zero é elemento neutro para qualquer N pertencente a N, vale que N é igual a zero mais N, né? Isso é a definição do elemento neutro, que é igual a N mais zero. Então, isso é a definição de um elemento neutro. Se eu imaginar agora, no lugar do N, se eu for para um caso particular de N igual a E, então, eu poderia escrever também, a que E é igual a zero mais E, um E no número natural, que é igual a E mais zero, né? Então, um zero. Eu só reescrevi esse aqui para um E, né? Assumindo um caso particular, né? Como E é elemento neutro, vale que também, né? Pela definição de elemento neutro, que zero é igual a zero mais E e que é igual a E mais zero. Portanto, como E é igual a zero mais E, né? E zero também é igual a zero mais E, né? Pela transitividade da igualdade, eu estou dizendo que E é igual a zero, né? Aqui é tipo E é igual a X e Y é igual a X, né? Então, pela regra da transitividade, eu estou dizendo que E é igual a zero, né? Que é uma contradição, né? Porque eu tinha assumido que existia um número E e esse era diferente de zero, né? Então, e chegamos à conclusão que o E é igual a zero, né? Então, temos aqui uma contradição. Logo, é absurdo supor que o neutro da adição em N, que é o zero, que o zero não é o... que o neutro da adição em N não é o único, né? Que o zero não é o único elemento neutro da adição. Portanto, né? Zero é o único neutro da adição nos números naturais. Então, é uma abordagem bastante interessante, né? Então, a gente tenta para a gente provar uma determinada declaração, a gente vai para a negação, porém, a gente chega em alguma contradição. E aí, a gente pode até observar, será que a nossa formulação está errada, né? Mas, se a sua formulação está correta, se a tua linha de assassino está correta e você chegou em uma contradição, logo, a sua suposição, a sua premissa estava errada. E a premissa era que o zero não era o único elemento neutro da adição. E agora, para a gente fechar as técnicas de demonstração, a gente vai mostrar sobre a indução. Então, a indução é um capítulo à parte, a gente poderia gastar bastante aulas, bastante horas, para a gente aprender, usar bem essa técnica de indução. Aqui, a gente vai demonstrar um pouco essa técnica para vocês reconhecerem quando a gente está utilizando qualquer uma dessas técnicas aqui. Então, primeiro, a gente tem que entender o princípio da indução matemática. Isso tem muito a ver com uma ideia que se tem de relação de boa ordem. Por simplicidade, a gente tem um exemplo que são os números naturais. então existe uma definição dos números naturais, por exemplo, todo número natural possui um sucessor e essas características dão aos números naturais essa relação de boa ordem. Mas vamos usar aqui uma analogia, uma analogia bastante comum para explicar sobre indução e sobre indução, sobre esse princípio da indução. O exemplo mais comum utilizado como analogia é uma brincadeira com o dominó, onde ao derrubar a primeira peça as demais peças serão derrubadas em cadeia. Porém, para isso funcionar é preciso algumas premissas consideradas. Então, para funcionar a primeira peça é derrubada em direção às demais. Então, a primeira situação é que tem que considerar isso. E aí, qualquer peça precisa estar suficientemente próxima da seguinte. Então, ao ser derrubada fará com que a seguinte também seja derrubada. Se vocês já brincaram com esse dominó, vocês devem lembrar que se você não colocar ela suficientemente próxima, você não vai conseguir ter o efeito desejado. Então, esse suficientemente próximo é uma analogia dessa ideia de uma relação de boa ordem. Então, temos que por um, a primeira peça é derrubada. Por dois, então, está suficientemente próximo, a segunda peça é derrubada. Por dois, também a terceira peça é derrubada e assim sucessivamente. portanto, para um i tão grande quanto se queira, a iésima péssima é derrubada. Então, basta você ter dominó suficiente, você consegue manter isso. Logo, para qualquer n, a iésima peça é derrubada. O princípio da indução, da matemática, pode ser resumido como se o início é correto e se nada pode dar errado, então sempre será correto. De modo análogo ao dominó, uma demonstração com indução começa demonstrando para o caso base como na analogia ela seria o primeiro dominó. É preciso demonstrar que, lá a gente demonstra que o primeiro dominó consegue cair, é preciso demonstrar que para o caso base funciona, que é conhecido ali e aí a gente define a hipótese da indução e aí depois é preciso mostrar que aí a gente consegue demonstrar que existe essa implicação de PQ, então P de Q mais 1. Então você não precisa demonstrar para todos. Mostrou para P de Q, mostrou para P de Q mais 1, então logo funciona para todos. Então o primeiro dominó cai. Primeiro você consegue derrubar o primeiro dominó, o primeiro dominó derruba o segundo, você sabe que o segundo vai derrubar o terceiro, vai derrubar o quarto e assim sucessivamente. Então vamos ver um exemplo de uma proposição que diz que a soma dos n primeiros ímpares é igual a n². Essa hipótese pode ter surgido de alguém que observou alguns casos que isso estava funcionando. Por exemplo, se pegarmos os dois primeiros ímpares, 1 e 3, é igual a 2², porque o 1 mais 3 é igual a 4, que é 2². agora se pegarmos por exemplo os quatro primeiros, 1, 3, 5 e 7, 1 mais 3 é 4, 4 mais 5 é 9, 9 mais 7 é 16. 16 também é 4². Porém, para provar que funciona para todos os números naturais, a gente não consegue porque os números naturais são infinitos, então é impossível testar. A gente poderia até testar para os 100 primeiros números naturais. Seria trabalhoso, porém, seria possível, mas para todos os números naturais não tem como a gente afirmar apenas testando com os 100 primeiros, com os mil primeiros, com um milhão de números naturais primeiros, porque sempre vai poder ter um que essa regra não funciona. Existe até na história da matemática alguns exemplos de que alguns matemáticos testaram com bastante números e eles estavam deduzindo que aquela regra valia. depois, mais à frente, eles conseguiram provar que não, não vale para todos os números. Então, esse é um bom exemplo e é bastante interessante essa característica para a gente ver uma demonstração por indução. Então, a gente começa com a base da indução, que nesse caso é por um k igual a 1. E aqui é muito fácil a gente ver que é verdade, que 1 é igual a 1 ao quadrado. Então, para k igual a 1 sabemos que vale. agora a gente vai definir a hipótese da indução. Para isso, vamos construir aqui a seguinte fórmula. Então, imaginando que 1 k para 1 k pertencente a n eu poderia descrever da seguinte maneira. 1 mais 3 mais 5 estamos definindo aqui os números ímpares mais 2k menos 1 é igual a k ao quadrado. Para vocês entenderem essa fórmula, observe que isso aqui funciona. Então, pense em um k, sei lá, 4. 2 vezes 4 é 8. 8 menos 1 é 7. É um número ímpar. Então, para qualquer k que você imaginar, 2 vezes k menos 1 é um número ímpar. Então, se eu coloco o k valendo 4, então eu vou ter o 7. 7, se a gente olhar os 1, 3, 5, 7. É de fato os 4 números ímpares. Os 4 números ímpares que eu tenho aqui, que eu estou dizendo que a soma desses 4 números ímpares é k ao quadrado. Só que pensando no infinito aqui, para qualquer k. Agora, a gente precisa provar para k mais 1. Então, temos a seguinte fórmula. 1 mais 3, mais pontinhos, pontinhos, mais 2k menos 1. E aí, para pegar o próximo k, para pegar o próximo ímpar, como a gente estava querendo olhar para k mais 1, então a gente tem que pegar o próximo ímpar. O próximo ímpar é definido aqui por 2k mais 1. Lembra do k igual a 4? Então, 2 vezes 4, 8, 8 mais 1 é 9. Realmente, é o próximo ímpar. Então, realmente funciona aqui. Seria o quinto número ímpar. Então, se eu somo tudo isso, deveria resultar em k mais 1 ao quadrado. Então, agora eu quero provar isso. Temos já como hipótese da indução, então, isso aqui foi a minha hipótese, então, estou assumindo que isso é verdade, que 1 mais 3 pontinhos pontinhos mais 2k menos 1 é igual a 4 ao quadrado. Então, eu posso substituir esse k ao quadrado aqui na fórmula, né? Chegando à seguinte forma, k ao quadrado mais 2k mais 1 é igual a k mais 1. Ótimo, já está demonstrado. Olha aqui, podemos pensar um k específico, por exemplo, a gente pode pensar ah, o k é igual a 2, né? Temos 2 ao quadrado, pera aqui, então, vamos pensar aqui no... é o 4, né? Aquele mesmo 4 que a gente estava trabalhando anteriormente. Então, 4 ao quadrado é 16. 16 mais 2 vezes 4 é 8, mais 1 é 9, 16 mais 9 é 25. 25, de fato, é igual a k mais 1, 4 mais 1 é 5 ao quadrado. Então, está provado aqui, né? Então, eu peguei essa hipótese da indução mais o k mais 1, né? O k mais 1 é o próprio 2k mais 1. Então, o próximo ímpar, né? Seria o 2k mais 1, que, de fato, é igual a k mais 1 ao quadrado. Então, está provado que isso aqui vale para qualquer número natural. destacando novamente, pessoal, demonstrações com indução, né, é mais fácil a gente entender do que a gente construir, porque na construção de uma prova com indução, vocês vão utilizar, se a gente precisa usar, conhecimentos, né, sobre a aritmética, né, sobre teoria de números, para a gente poder, né, fazer algumas, algumas afirmações, né, a gente fazer algumas substituições, e depende também de muita experiência. Então, essa parte da disciplina, demonstração, essa parte da disciplina, quando eu falo sobre noções e demonstração, o principal objetivo aqui é vocês conseguirem identificar, né, claramente a diferença, né, entre uma técnica e de outra, né, conseguir, conseguir compreender a linha de raciocínio, quando alguém está demonstrando, né, alguma proposição, utilizando uma determinada técnica, a experiência de você conseguir, é, demonstrar, né, uma determinada, que uma determinada proposição é verdadeira, utilizar uma determinada técnica, já é algo que demanda bastante atividade, mas é algo muito prazeroso, e, e eu convido a todos vocês a dar uma olhada no material, aos vídeos colocados, pra entender um pouco melhor, e pegar uma lista de exercício e tentar fazer e começar a olhar e entender como é que funciona essas técnicas. Então, pra gente finalizar aqui, né, aproveitando que a gente falou sobre indução, indução é uma, é um tópico bastante exaustivo, né, tem bastante conteúdo, né, mas eu queria destacar aqui um elemento aqui interessante, então, uma parte um pouco mais prática, né, que são as funções recursivas, né, então, vocês vão ver isso em alguns momentos, como professor, né, vocês poderão passar esse conhecimento também para os seus alunos, e quando a gente fala em funções recursivas, o exemplo mais clássico, né, é o fatorial, que é algo que todo mundo conhece, né, então, aqui está a definição do fatorial na linguagem de programação Python, que é a linguagem de programação que eu acredito que tem mais chances de vocês já conhecerem, né, porque é normalmente utilizada na disciplina de algoritmos, né, então, observe aqui que numa definição fatorial, a gente usa a própria definição da função, né, ela é definida em termos de si mesmo, estou dizendo, olha, se n igual a zero, retorna 1, se não, retorna n vezes o fatorial de n menos 1, né, e aqui, se a gente quiser entender um pouco melhor isso aqui, como que seria essa tradução, né, então, eu vou colocar aqui, em vez de se chamar de fatorial, para facilitar aqui a minha escrita, a f fatorial de, sei lá, de 4, então, na definição aqui, fatorial de 4, né, não é o caso, o n aqui é 4, não é o caso de n ser zero, né, então, eu vou ter que substituir por essa expressão aqui, então, essa expressão é substituída pela de baixo, que é 4, vezes, o fatorial de 4 menos 1, ou seja, o fatorial de 3, novamente, eu tenho que substituir, né, eu vou substituir esse fatorial de 3, e não é o caso, deve ser zero, né, então, eu vou ter que expandir na minha expressão, o fatorial de 3 vai ser substituído por 3 vezes o fatorial de 2, novamente, eu vou ter que continuar expandindo isso aqui, né, 4 vezes 3, vezes, o fatorial de 2 vai ser 2 vezes o fatorial de 1, continuando, eu vou ter 4 vezes 3 vezes 2 vezes o fatorial de 1, né, o fatorial de 1 vai ser 1 vezes o fatorial de 0, agora, eu tenho a definição que pela definição o fatorial de 0 é igual a 1, né, então, eu finalizo aqui dizendo que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1, então, o fatorial de 4 é 4 vezes 3 12, 2 vezes 2 24, 24 vezes 1 24, 24 vezes 1 24, né, então, a definição aqui é 24, né, então, isso aqui é um exemplo um pouco mais prático, né, que vocês vão se deparar um pouco aí, e além da recursão, né, existem diversos exemplos de construções baseadas em indução, que é de interesse especial na computação, né, então, em ciência da computação, né, em estudos mais avançados de ciência da computação, temos disciplinas como teoria da computação, linguagens formais, onde a gente vê o conceito de autômatos, é, na construção de compiladores, né, na definição de novas linguagens, a gente tem as gramáticas, né, temos elementos como expressões regulares, conceitos como funções recursivas parciais, funções recursivas de clenning, todas essas definições, definições em estrutura de dados, a gente tem coisas como definições de listas, estruturas que são, que é uma estrutura indutiva, é, árvores também, então, são estruturas, chamadas estruturas de dados recursivas, né, então, vocês veem também, esse, esse, tipo de pensamento, né, baseado em reprodução, recursão, auxilia a gente também a entender essas estruturas de dados. e assim, pessoal, a gente finaliza, né, essa, essa videoaula, finaliza também conteúdo dessa segunda unidade, que teve como objetivo a gente falar um pouco sobre técnicas de demonstração, que facilitará vocês a reconhecer, né, essas técnicas aí, no dia a dia, de professor, obviamente, né, de estudante, né, então, aqui a gente finaliza essa nossa viagem, em diversos conceitos interessantes, bom estudo pra vocês, e não esqueçam de acessar o AVE e acompanhar os demais materiais na disciplina, até o próximo vídeo.